45 anos de atlascópico. Comigo são 21 que eu tenho aprendido com você, que você tem aqui me ensinado. Você me ensinou resiliência, escutar o cliente, trabalhar com as pessoas, como conversar. Eu tenho que agradecer muito tudo que você fez por mim e pela atlascópica. Você é uma pessoa diferenciada, você é uma pessoa especial. Obrigado por tudo que você fez por nós, por tudo que você fez por mim. E o meu sucesso, em grande parte, é o seu trabalho que você me colocou junto com você. Um companheiro de trabalho, uma pessoa que sempre me levou para cima. Eu só gostaria o seguinte, Pena, dá uma diminuída aí no seu ritmo para ver se esse ano, pelo menos, eu passo a ser o vendedor que mais vendeu na região. Um grande abraço, Pena. Felicidades. Esses 45 anos você merece. Há 24 anos atrás, nos meus 15 anos, eu ingressava na atlascópico. E um dos exemplos das inspirações que eu tive para ser apaixonada pela atlascópico foi o Pena. Falar do Pena é fácil, porque conviver com o Pena também é muito fácil. É uma pessoa ímpar. O comprometimento dele, a forma que ele trata os clientes, a forma que ele trata os colegas de trabalho, o respeito. E ter conhecido o Pena, não só como um colega de trabalho, é aquilo que a gente fala, ele é um lucro na minha vida. Porque o Pena é a pessoa que eu vou levar para a vida. É um amigo. O Pena tem uma capacidade de navegar em todas as gerações. Isso é muito interessante, porque ele se dá bem com as pessoas mais velhas, com as pessoas mais jovens. Falando de desafio, o Pena assumiu o desafio de substituir equipamentos do concorrente em um cliente nosso chamado Hyundai. E a gente atuou ali mais de um ano, dois anos visitando clientes em conjunto, eu e o Pena. Além do sucesso para a empresa, o sucesso para o cliente, a gente também contribuiu também para a nossa amizade. Acho que foi muito bacana esse case da Hyundai, vale a pena ser lembrado. Ele sempre foi um cara que sempre esteve presente no cliente, explorando o potencial total. O que eu vejo também na carreira dele, que não pode deixar isso aí de lado, é a família dele, né? A esposa dele, o Zequinha, que fazem parte desse sucesso dele e ajudam ele a ser esse grande cara que ele é. Um exemplo de um cara com uma história fantástica de 45 anos dentro da empresa. Conheci o Pena lá em 2018, né? Eu ainda era uma estagiária, eu trabalhava diretamente com ele. Tive essa honra aí de aprender com um dos maiores professores aqui da Atlas Copco. Hoje, inclusive, isso eu estou, né? Aqui onde eu estou como vendedora é graças a ele. Inclusive, era na época que eu fazia ainda a faculdade, então sempre naquela correria. A gente passava muito tempo no carro e vira e mexe, eu dava umas cochiladas, então ele sempre pegava no meu pé por causa disso, brincava. O Pena como vendedor, né? A gente sempre utiliza vendedor como alguns aspectos. O primeiro, como um vendedor técnico. O segundo, como um vendedor que tem um bom relacionamento com o cliente. E o terceiro ponto, um vendedor que sabe mostrar para o cliente o que é melhor para ele. E poucas empresas conseguem ter um vendedor assim. O Pena é uma daquelas pessoas que a gente gosta de ter por perto. É um cara alegre, divertido, um bom amigo e um excelente profissional. Eu acho que muita gente tem muita história do Pena para contar aqui. Raramente, nesses 25 anos que eu conheço o Pena, não me lembro de ter visto ele de cabeça baixa. Por si só, já vale o ingresso desse amigo do Pena. Eu tenho esse ingresso, fico feliz por isso. Eu me lembro que, principalmente, lá no início, quando eu entrei na Atlas, a gente tinha, em vez de telefone, celular, etc., o que a gente passava para os vendedores. A gente tinha os tradicionais fax que a gente recebia dentro dos pedidos do nosso departamento. Então, o fax guspia lá pedido ao longo do tempo. A maior parte dos pedidos ou dos papéis que eram guspidos do fax estavam correlacionados ao Pena, que foi um marco que ficou para a gente. Em viagens, a visita a clientes, chegando nas estradas, ele me contava um pacotinho de bolacha sempre do lado para ganhar tempo para chegar no horário. Maçãzinha também estava ali na espera. Então, é um comprometimento, é a responsabilidade do profissional, que sempre foi e que sempre orgulhou a companhia. Prazer tê-lo sempre com um amigo, Pena. Bom, quando ele entrou no aeroscópico, a gente já logo viu que ele era realmente uma pessoa que, com certeza, daria acesso no aeroscópico. Ele tinha tudo pra ser isso. Ele era perspicaz, ele era inteligente, ele não desistia de nada, ele entrou aqui, ele só queria ser vendedor. Ele nunca quis ser gerente. É o que ele gostava de fazer e que ele fez sempre muito bem. E eu tenho certeza absoluta que ele faz isso até hoje, muito bem. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu tive a oportunidade e o privilégio de conhecer o José Pena, o Pena, ali em meados dos anos 90. Ele sempre foi, pra mim, um modelo. Ele sempre foi, não só muito inteligente, mas muitas vezes genial. Eu não tenho o menor receio de errar nessa afirmação. Então, o Pena tem essa inteligência rara de conseguir transformar estratégias em ações. A Atlas nos deu condições de construirmos e chegarmos até onde estamos agora. E, com certeza, eu tenho um baita orgulho de que o Pena trabalhe há tanto tempo e faz com que a gente perceba o porquê. Mas, muito obrigada. Eu tenho que agradecer muito a Atlas Copa por fazer parte da minha família. E é o Pena, o amor da minha vida, por estarmos e chegarmos até aqui. E daqui pra frente, muitas coisas ainda virão. Uma coisa, acho que bacana ressaltar aqui, que essa afirma, ela pesa pela saúde dos funcionários, né? Tenho orgulho de ensinar esses estagiários que estão entrando agora, para serem um bom vendedor mais lá na frente. E isso é muito gratificante. O que dizer pra você, Pena? Obrigada. Obrigada por fazer parte da minha vida, da minha vida profissional, da minha vida pessoal. E eu acho que o primordial de tudo, pelo amigo que você é. Eu acho que amigos são tesouros que a gente acumula e que a gente leva dessa vida. Muito obrigado aí pela parceria, pelos anos de convivência, né? E eu espero que você ainda tenha aí muito sucesso aí na sua carreira profissional e pessoal. Eu acho que do lado pessoal, não tenho o que dizer, você é uma grande pessoa, um grande amigo aí, que a gente vai levar pra vida toda essa amizade, tenho certeza disso. Não para a jornada por aqui, eu acho que agora é o outro ciclo de um grande desenvolvimento do Pena no mercado, aqui dentro da casa da Atlas Copico, com a família Atlas Copico. Tudo de mais maravilhoso pra você na sua vida, sabe? Você pode sempre contar comigo pra tudo. Vou levar você pro resto da minha vida, aqui no meu coração. Então, muito sucesso, muitas alegrias, muita saúde. E pode contar sempre com a sua amiga aqui. Um beijo. Parabéns por esses 45 anos de companhia. Obrigado, Pena, por esses 45 anos de vivi-los dentro da Atlas Copico. Pena, queria falar pra você, desejo toda sorte do mundo, tudo de bom e de melhor pra você. Você é um cara nota 10, tenho orgulho de dizer que sou seu amigo. Peninha, meu velhinho preferido, eu desejo a você realmente muito sucesso. Parabéns por mais essa conquista e você mora no nosso coração. Obrigado. Seja muito feliz nessa caminhada que só tá começando, hein, Pena? Só tá começando. Desejo tudo de bom pra você. Forte abraço do seu amigo Eduardo. Pena, meu querido amigo. Te desejo muito boa saúde, felicidades e que tudo corra bem pra você. Tudo, 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 tudo. Desejo toda a felicidade do mundo. Você, a Márcio, a Céquinha. E qualquer coisa que precisar aqui do outro lado do mundo, você sabe que pode contar com um amigo aqui. Tá bom? Tudo de bom pra você. Um grande abraço. Você é merecedor de todo esse sucesso, essa trajetória maravilhosa. Oi, Pena. Oi, tu. Você sabe o quanto eu te amo. Você sabe o orgulho que eu tenho de ser a sua esposa. O orgulho de estar nessa caminhada, nessa jornada junto com você. A sua dedicação como homem, como pai, como marido. Você é uma pessoa maravilhosa e eu o amo muito. Seu Pena, parabéns por esses 45 anos de atlas. Mas eu queria te desejar tudo de bom. Você é um profissional excelente, um pai excelente, um marido excelente. Parabéns, tu, por esses 45 anos, pelos que virão e por tudo o que você representa para nós. Muitas felicidades nesse 45 anos de atlas. Muitas felicidades nesse 45 anos de atlas.